A Joyce fez dois pedidos pra filha dela, Yasmin, e pediu pra gente enviar junto. Bora descobrir o que tem nesses pedidos. Já começaram o pedido marcando uma super presença com esse Tilly Disco. Olhem essa capa. Eu achei ela super, super linda. Ele é de disquinhos equivalente a 10 matérias que dá pra reposicionar as folhas. Tira por aqui e encaixa de novo. Olha os adesivos. Além do Tilly Disco, ela pediu esse caderno de ouriço. E o caderninho de coala, ambos com 80 folhas que equivalem a uma matéria. Duas colas em fita da Léo Léo. Tá com cara de pedido de volta às aulas. Uma tesoura da Atriz. Duas borrachas com cheirinho de limão e de chocolate. Apontador de bichinho, ela escolheu o tipandinho e vem até com a borracha aqui em cima. Caixa com 100 cartelas de adesivos. Bloquinho sanfonado de gatinho. Dois carimbos roller importados. Uma case no tamanho pequeno. Refil pra lapiseira troca ponta. Uma washi tape que brilha no escuro. Caneta de inteiro na cor preta. E um marca página com pingente de arco-íris. Brinde fofo pra ela. E assim ficou o pedido.